Estamos muito, muito honrados de estar aqui nesta noite E eu tive um frio maior na barriga quando os irmãos disseram assim O pastor Paulo falou conosco que a sua palavra é assim tão boa Aí eu senti mais peso e mais frio na barriga Eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia no último livro do Novo Testamento Livro de Apocalipse Apocalipse capítulo 2 Eu gostaria que você acompanhasse a leitura dos versos de 1 até 7 Apocalipse 2 de 1 a 7 Diz assim o texto Ao anjo da igreja em Éfeso Escreva Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Conheço as suas obras Conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido Contra você porém eu tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu Arrependa-se E pratique as obras que praticava no princípio Se não se arrepender Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Mas há uma coisa a seu favor Você odeia as práticas dos nicolaitas Como eu também as odeio Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor Daria o direito de comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Pai, lemos a tua palavra E precisamos da iluminação do Espírito Santo Queremos não somente lê-la, pai Mas queremos compreendê-la Por isso Abra o nosso coração Dá-nos compreensão e entendimento Livra-nos, ó Deus De sermos distraídos Por qualquer assunto Som, preocupação Pai, que o inimigo não consiga nos tirar desse lugar Que ele não consiga nos impedir De ouvir a tua voz nessa noite Senhor, nós precisamos E que o Senhor também tenha misericórdia de mim Ó Deus Que nessa noite compartilharei a tua palavra com os meus irmãos Conceda-me a graça O favor De fazer isso De pregar Com sabedoria Com discernimento Seguindo a direção do teu Espírito Eu preciso, Deus Eu te peço Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Para entendermos essa carta Que Jesus enviou à igreja de Éfeso Por meio de João É necessário antes Entendermos O que era a igreja de Éfeso Ou como era a igreja de Éfeso Éfeso era uma cidade situada na Ásia Menor Onde hoje é a Turquia E foi uma das primeiras cidades Da Ásia Menor Onde Paulo implantou Uma igreja E quando a igreja nasceu em Éfeso Ela nasceu em meio a um dos mais poderosos Avivamentos já registrados no Novo Testamento Lucas é quem registra esse avivamento No capítulo 19 do livro de Atos Ele diz que Paulo ao chegar em Éfeso Depois de ter sido rejeitado Pelos judeus Que não quiseram que Paulo continuasse Pregando na sinagoga Paulo foi para a escola de Tirano Onde diariamente ele ensinava a palavra de Deus Era no período da tarde O momento em que a escola de Tirano Estava desocupada Paulo estava ali Alugou aquele espaço Para ensinar as escrituras A todas as pessoas que quisessem Ouvir e aprender do Senhor E Paulo não apenas ensinava as escrituras Na escola de Tirano Naquele espaço público Mas também de casa em casa Ele buscava compartilhar Da palavra de Deus Com todas as pessoas que chegavam até ele Ali na cidade de Éfeso Paulo preparou uma liderança Que pôde dar continuidade ao trabalho da igreja Depois que Paulo saiu dali para outros lugares Mas enquanto Paulo permaneceu ali Houve um avivamento tremendo Um avivamento tão poderoso E tão marcante Que Deus começou a curar Todas as pessoas que padeciam De alguma enfermidade Os lenços e aventais de Paulo Eram levados até os enfermos E as enfermidades fugiam das pessoas Os demônios que aprisionavam as pessoas Simplesmente soltavam aqueles indivíduos Quando tão somente os lenços e aventais de Paulo Chegavam até elas E como se isso não bastasse Milagres e curas e sinais A cidade de Éfeso foi palco talvez Da primeira marcha para Jesus Registrada na história Algumas pessoas que Costumavam usar De livros mágicos Para fazer as suas feitiçarias Foram tão convencidas Com o testemunho do evangelho Que elas simplesmente decidiram Ir para a praça pública Da cidade de Éfeso E queimar ali diante de todas as pessoas Os livros que eles usavam Para praticar magia Porque eles reconheceram Que não existe outro senhor Senão Jesus Essa foi a proclamação Daqueles homens em Éfeso Só o senhor é Deus Só o senhor é Deus Eles andaram publicamente pelas ruas Proclamando essa verdade tão maravilhosa E não apenas houve essa conversão Em março em Éfeso Em que as pessoas perceberam Que elas não deveriam adorar outros deuses Senão o senhor Mas o comércio da cidade foi mexido Tanto assim Que Lucas descreve no capítulo 19 de Atos Que Diótrefes Que ele fazia Pequenas estatuazinhas de Diana De Ártemis E vendia essas estátuas Esses ídolozinhos Para as pessoas que iam até o templo Para adorar aquele ídolo Diótrefes convocou uma reunião Do sindicato de fabricantes de ídolos E disse assim Olha, é o seguinte Se nós não pararmos, Paulo A nossa profissão vai cair em descrédito Se nós não pararmos, Paulo Nós não mais vamos conseguir ganhar dinheiro Vendendo ídolos Se nós não pararmos, Paulo Esse comércio que praticamos aqui Vai deixar de existir Se nós não pararmos, Paulo O dinheiro não mais vai correr Pelas nossas lojas Nós temos que parar esse homem Porque o comércio está sendo afetado Estava sendo afetado Porque o evangelho estava sendo pregado E pessoas estavam sendo transformadas E não apenas o comércio A religião estava sendo transformada O comércio estava sendo transformado Mas a política estava sendo transformada em Éfeso Quando Diótrefes convocou aquele sindicato Eles levaram uma multidão para o teatro de Éfeso Naquele teatro Cabia aproximadamente 10% da cidade de Éfeso Éfeso tinha uma população de 250 mil pessoas aproximadamente Naquele teatro cabiam 20 mil pessoas Diótrefes conseguiu movimentar toda a cidade Eles foram para o teatro Com o propósito de acusar, prender e matar Paulo E Paulo queria ir até o teatro Para se explicar para aquelas pessoas Mas Lucas diz que alguns amigos de Paulo Dentre os políticos, os asiarcas Os homens que exerciam poder e autoridade em Éfeso Esses homens disseram Paulo, não vai É perigoso Eles estão agindo contra a lei Você não pode ir até esse lugar Em outra ocasião, em Filipos Paulo viveu uma situação muito semelhante Ele expulsou o demônio de uma mulher Que adivinhava o futuro E Paulo contra a lei foi preso Foi lançado numa prisão E ninguém absolutamente fez nada Mas em Éfeso a situação era outra Porque a presença de Deus já havia afetado Tão tremendamente a cidade e a sociedade Que a política foi alcançada E aqueles políticos disseram Paulo, não vá Você não precisa ir O que eles estão fazendo é contra a lei Tanto foi contra a lei Que o escrivão da cidade chegou ali no teatro E disse, olha, vocês estão errados Se ele fez alguma coisa Existem procônsulos E eles vão julgar Paulo de acordo com as nossas leis Mas se ele não fez nada de errado É melhor todos voltarmos para casa Senão nós vamos ser acusados de sedição De tumulto, de revolução E aí nós vamos ter problema Essa era a situação da cidade de Éfeso Quando a igreja nasceu Reuniões na escola de Tirano Reuniões nas casas Marchas para Jesus Nas ruas da cidade Livros de feitiçaria Sendo queimados publicamente Para que todos soubessem que só Jesus é o Senhor O comércio sendo afetado Por causa do Evangelho E as pessoas envolvidas na política Os que governavam a cidade Reconhecendo que a lei Deveria ser aplicada igualmente para todos A igreja é uma igreja vibrante Que conseguiu influenciar Todas as esferas da sociedade Os crentes Crentes atuantes Cheios de amor Pelo Senhor Estavam dispostos a entregar tudo Até mesmo como Lucas registrou aqui A queimar aqueles livros de magia Que valiam 50 mil denários Ou 50 mil dias de trabalho Eles simplesmente decidiram Jesus é mais importante Do que 50 mil dias de trabalho Nós queremos Jesus E nós não abrimos mão De andar Corretamente Com Jesus E por Jesus E Paulo saiu de Éfeso Em direção a Jerusalém E foi preso Em Jerusalém Depois foi enviado Para Roma E lá de Roma Escreveu uma carta Para Timóteo Que sucedeu Paulo em Éfeso É a primeira e a segunda carta Que Paulo escreveu A Timóteo Nessas duas cartas Paulo faz referência A igreja de Éfeso E aqui Em Apocalipse Nós temos João escrevendo Uma carta Para Éfeso Portanto É muito provavelmente A segunda Ou a terceira Geração de crentes Daquela cidade A segunda Ou terceira geração De crentes Daquelas igrejas E João Portanto Escreve Para essa igreja Não são necessariamente Aquelas pessoas Que se converteram Com Paulo Não são necessariamente Aquelas pessoas Que foram pastoreadas Por Timóteo É muito provavelmente Essa segunda Ou terceira geração De pessoas De crentes Que estão vivendo E atuando Na cidade de Éfeso Portanto O evangelho Já havia criado Raízes naquele lugar Pessoas Haviam se convertido Haviam se formado Haviam se tornado Líderes E estavam influenciando Outros lugares É importante dizer Que Éfeso Se tornou Um centro missionário Para toda a Ásia Menor Porque outras igrejas Foram implantadas Na Ásia Menor A partir de Éfeso Essas outras Seis igrejas Para as quais Jesus enviou Cartas aqui Em Apocalipse Elas nasceram Por causa do trabalho Missionário Iniciado em Éfeso A igreja de Pérgamo A igreja de Tiatira De Esmirna De Sardes De Laodiceia Filadélfia Todas essas igrejas Nasceram A partir das aulas Que Paulo dava Na escola de Tirano A carta aos Colossos Por exemplo Colossos era uma cidade Ali da Ásia Menor Aquela igreja de Colossos Foi implantada Por um discípulo De Paulo Chamado Epáfras Que conheceu Paulo Na escola de Tirano Em Éfeso Éfeso Portanto Se tornou Esse polo De envio De missionários Por toda a Ásia Menor Percebe A vida Que havia Na igreja De Éfeso E Jesus Ao dizer Para João Escrever Essa carta Para Éfeso Jesus reconhece Todo esse trabalho Que a igreja Realizava Ele tem Na mão direita As sete estrelas E ele anda Pelos sete Candelabros de ouro Ele anda Por entre as igrejas Então Jesus Diz Para a igreja De Éfeso Eu tenho andado No meio De vocês No meio Dos irmãos No meio Das irmãs Eu não falo Como alguém Que não conhece O contexto Eu não falo Como alguém Que não conhece A situação Eu não falo Como alguém Que está distante Eu não falo Como alguém Que Que não se importa Eu sou aquele Que no versículo Primeiro Que tem As sete estrelas E anda Entre os sete Candelabros de ouro Os candelabros Aqui sabemos Pelo versículo 20 do capítulo Primeiro Que são As igrejas E Jesus Reconhece O trabalho Que a igreja Faz Ele diz assim Eu conheço As suas obras O seu trabalho Ardo E a sua Perseverança Eu conheço O seu esforço O tanto Que vocês Se desdobram Para servir Os membros Do corpo E até mesmo Aquelas pessoas Que não Me conhecem Ainda Durante Esses Anos De trabalho Durante Esses anos De vida De igreja Durante Esses anos De existência Da comunidade Em Éfeso Os irmãos Desenvolveram Uma série De atividades Para suprir As carências Da igreja Como por exemplo Havia pessoas Necessitadas Na igreja E os irmãos Da igreja De Éfeso A liderança De Éfeso Se desdobrava Para que não houvesse Um só necessitado Entre eles Havia essa distribuição De alimentos De pão Entre os membros Da igreja E Jesus disse Eu conheço As obras de vocês Eu conheço Esse trabalho Que vocês fazem Eu sei Que vocês Se importam Com as pessoas E repartem O pão Com as pessoas Eu sei Que vocês São hospitaleiros E essa Era uma outra Característica Das igrejas Desse tempo Elas abriam As portas Das casas Para receber Aqueles que Chegavam de longe Precisavam E precisavam De abrigo Eles se desdobravam Para fazer isso Ainda que Eles tivessem Em muitas ocasiões Pouco mantimento Eles não mediam Esforços Para repartir O que tinham Com aqueles Que chegavam De fora E Jesus disse Eu reconheço Isso Esse trabalho Esse esforço Esse desdobrar O tanto Que vocês Se importam Com as pessoas E se dispõem A ajudar As pessoas No meio De vocês Seja Distribuindo Alimentos Seja Dando Um tratamento De saúde Seja recebendo De baixo Do teto De vocês Seja Acolhendo Faminto Seja Suportando As mulheres Viúvas Para que elas Não passem Fome Essa era Uma igreja Atuante Uma igreja Viva Uma igreja Que tinha Toda essa Gama De trabalho Ministerial E Jesus Olha para Essa igreja E diz Eu vejo Isso Eu conheço O trabalho Árdo De vocês Eu conheço A perseverança De vocês Eu conheço Os ministérios Eu conheço Os dons De serviço Eu percebo Que vocês Têm se desdobrado E têm investido Recursos Em muitos lugares E em muitas Frentes Eu também Conheço A teologia Sólida Que vocês Têm Jesus Disse Que sabia Que os irmãos De Éfeso Haviam recebido Ali No meio Deles Alguns homens Que se diziam Apóstolos Mas não eram Era muito comum Nesse tempo Antigo Que as pessoas Viajassem De cidade Em cidade Para ensinarem Como evangelistas Itinerantes Ou apóstolos E eles Iam para a igreja E compartilhavam A palavra Os irmãos Da igreja De Éfeso Tinha uma teologia Tão sólida Conheciam Tanto a Bíblia Tanto a Bíblia Que eles conseguiam Identificar o que era certo E o que era errado Eles não se impressionavam Com os títulos Que as pessoas usavam Eles não se impressionavam Se a pessoa Se autodenominava Apóstolo Ou pastor Ou profeta Ou evangelista Ou mestre Eles ouviam O que as pessoas ensinavam E conferiam aquilo Com as escrituras E com o ensinamento Que eles haviam recebido De Paulo Foi quem plantou a igreja Passou três anos Ali em Éfeso Ensinando em Tirano O melhor seminário Que já houve Em todos os tempos Foi aqui em Éfeso E aqueles irmãos Conheciam Eles Sabiam o que a Bíblia dizia Eles conseguiam discernir O ensinamento das pessoas Identificar E separando o certo Do errado E Jesus disse A teologia de vocês É muito boa Porque entrou no meio De vocês pessoas Que se diziam apóstolos E não eram Vocês foram capazes De confrontar Essas pessoas E de mandar Essas pessoas embora Teologia sólida Um profundo conhecimento Bíblico Uma experiência Profunda e tremenda Das escrituras Jesus não ignora O tanto que aqueles irmãos Tinham zelo Pela palavra E Jesus Continua dizendo Vocês não apenas Desenvolvem Diversos ministérios Para ajudar Os mais diferentes Tipos de Pessoas Vocês não apenas Têm uma boa Teologia Uma boa escola Bíblica Um bom conhecimento Das escrituras Mas vocês também Têm uma fé Tão firme Nesse tempo Nesse tempo em que João escrevia A igreja Sofria perseguição Causada por um Imperador romano Chamado Domiciano Era o ano 90 Depois de Cristo E houve uma perseguição Violentíssima Contra a igreja João estava exilado Na ilha de Pátimos Porque conta a tradição Eles julgaram O apóstolo João Um caldeirão De óleo fervendo E João não morreu Eles perceberam Esse homem não morre Deus o guarda Então vamos exilá-lo Na ilha de Pátimos Para que ele não nos cause problema E eles julgaram João na ilha de Pátimos Para que João Morresse ali Isolado E eles perseguiram Não apenas João Mas eles começaram A promover Uma perseguição Contra os cristãos Em diversas cidades Do império romano E essa perseguição Chegou em Éfeso Os crentes em Éfeso Foram confrontados E foram forçados A negar Jesus E o que eles fizeram? Não Nós não vamos negar Jesus Nós não abrimos mão Da fé Nós não abrimos mão Do evangelho Nós podemos ser açoitados Nós podemos ser presos E até mesmo mortos Mas nós não abrimos mão Daquilo que recebemos um dia Jesus reconhece isso E diz para eles Você tem perseverado Versículo 3 E tem suportado Sofrimentos por causa Do meu nome E não tem desfalecido Percebe que igreja é essa? Uma igreja com diversos Trabalhos ministeriais Trabalhos nas casas Trabalhos com viúvas Trabalhos com pessoas Que passavam necessidades Trabalhos acolhendo os estrangeiros Trabalhos ensinando os outros A palavra de Deus Trabalhos com os catecúmenos Com aqueles que queriam receber o evangelho E queriam ser batizados Uma igreja que tinha uma teologia Sólida Em que as pessoas liam a Bíblia Conheciam as escrituras Não apenas andavam com a Bíblia Debaixo do braço Mas liam Meditavam E eram Tão profundas Conhecedores da Bíblia Que conseguiam identificar Os erros Que algumas pessoas pregavam E confrontavam essas pessoas Dizendo Vocês são maus Falsos apóstolos E além disso Era uma igreja Que possuía uma fé Firme Uma fé inabalável No meio das perseguições Aquelas pessoas Permaneceram Imovíveis Nós não abrimos mão Da fé O sofrimento pode vir As lutas podem vir As crises podem vir Os açoites podem vir Mas nós não abrimos mão De adorar o Senhor Essa era a igreja de Éfeso Mas Jesus que anda no meio da igreja E conhece os corredores E os bastidores da igreja Se volta para essa mesma igreja Em Éfeso e diz Eu tenho uma coisa contra você Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu Arrependa-se E pratique as obras Que praticava No princípio Você abandonou O seu primeiro amor Aquela Primeira motivação O amor Que o levava a fazer Tudo O que você fazia E esse é o ponto Fundamental Para Jesus Jesus conhecia O trabalho Jesus conhecia E reconhecia Os ministérios Ele reconhecia A boa teologia Ele reconhecia A fé firme Mas ele percebeu Que tudo O que essas pessoas Faziam Elas já não mais Faziam motivadas Por um amor Intenso Pelo Senhor Mas faziam Porque haviam aprendido A fazer daquele jeito Aquele amor Do princípio Daqueles primeiros Convertidos Que movia Esses primeiros Homens e mulheres A fazerem tudo O que faziam A abrirem as casas A receberem os estrangeiros A compartilharem o pão A ensinarem O ignorante A acolherem o necessitado Aqueles trabalhos Continuaram acontecendo Mas não mais Motivados pelo amor Mas motivados Por uma rotina Não era mais A paixão A entrega por Jesus Eu faço isso Porque eu amo Jesus demais Ele morreu por mim Não era mais assim Eu faço isso Porque Eu vi O meu pai fazer Eu vi O meu irmão fazer Eu vi O meu amigo fazer Todos fazem Então é natural Que eu faça Do mesmo jeito É natural Que eu continue Distribuindo pão Para as pessoas Afinal de contas Quando eu entrei Na igreja Esse ministério Já existia E alguém me chamou E eu achei tão legal E eu comecei A distribuir o pão Para as pessoas Na rua Um só pão De noite Nesse frio De inverno De Belo Horizonte É tão bom E a amizade Com as pessoas É ótima Os relacionamentos Nós rimos tanto É tão gostoso Mas não é mais Porque Jesus me amou Jesus me alcançou Ele se entregou Por mim Deus O que eu posso fazer Pelo Senhor Eu faço tudo E por isso Eu vou distribuir sopa Jesus diz Para a igreja de Éfeso Não é mais motivado Por esse amor Que vocês fazem O que fazem Vocês fazem O que fazem Porque viram os outros Fazendo assim E copiam Vocês fazem O que fazem Como se vocês Estivessem numa fábrica Reproduzindo O que todos fazem Onde está Aquele amor Do início Do começo Que foi a seguição Para o crescimento Da igreja Para a solidez Da igreja Para o alivamento Da igreja Esse é o questionamento De Jesus Em Éfeso Não eram as obras Do lado de fora Tudo era maravilhoso Do lado de fora Havia um ministério Havia obra Havia trabalho Havia teologia Havia uma fé firme Mas do lado de dentro No coração Esse lugar Onde só o Senhor vê Esse que anda Pelos candelabros de ouro Esse lugar Onde só ele consegue discernir Ele perceber Ali no coração Está faltando algo As obras Já não são mais feitas Pelo amor Já não são mais feitas Por aquela gratidão A Jesus Jesus me alcançou Senhor O que eu posso fazer Por ti Tudo Fizesse por mim Esse é o questionamento De Jesus Para a igreja De Éfeso A teologia Já não era mais usada Para dizer para as pessoas Olha Você está errado E esse engano Pode te levar A perdição Esse é o evangelho Verdadeiro Não, não Eles se preocupavam Simplesmente com os debates Teológicos Para tentar saber Quem sabe mais Quem conhece mais Quem está mais certo Não era um amor Tentando atrair As pessoas Para Cristo Mas era uma soberba Intelectual Para provar para o outro Eu estou certo E você está errado Esse é o questionamento De Jesus Para a igreja De Éfeso Onde está aquele amor Que foi o início De tudo Que motivou tudo Que se tornou O fundamento Das obras Da teologia E da fé Por incrível Depois de um momento De perseguição Algumas pessoas Começaram a se oferecer Para serem mártires Por causa da fé Você acredita nisso? Sabe por que Elas começaram A fazer isso? Por um orgulho No coração Para dizer para os outros Quer ver que eu até morro Por Jesus? A situação se tornou Tão desesperadora Que os pastores Precisaram escrever Dizendo assim Se você se oferecer Para morrer por Jesus O seu sacrifício Não vale nada Porque ele nasceu Em cima de um orgulho Seu Agora se eles Perseguirem você E prenderem você Mesmo você não querendo Aí saiba Jesus está com você Mas as pessoas Incrível A capacidade Que o ser humano Tem de distorcer Tudo Não é por acaso Que o apóstolo Paulo Escrevendo aos coríntios No capítulo 13 Ele fala sobre O mais excelente caminho Que é o amor No meio dos Os ensinamentos Sobre dons e ministérios Paulo diz Tudo bem Os dons são maravilhosos Os ministérios São essenciais Mas se não tiver amor Não vale Nada Esse questionamento De Jesus Para a igreja de Éfeso Não é diferente Do que ele levou Paulo a escrever A igreja de Corinto Porque meus irmãos É muito fácil Muito fácil Nós nos envolvermos Em tantas atividades Até mesmo Dentro da igreja Mas não mais Sendo motivados Pelo nosso amor Pelo amor Pelo Senhor Pelo próximo Mas simplesmente Motivados Por uma tarefa Por uma cobrança Ou porque o outro faz Ou porque eu quero Me dar bem com o fulano Ou porque eu quero Que o outro veja Porque é muito legal Porque os meus relacionamentos Estão ali Mas não por amor Não por entrega Não por gratidão A Deus Isso acontece A primeira geração Ela nasce Movida por esse amor Intenso Deus Nós precisamos Porque te amamos Mas a segunda E a terceira geração Começam simplesmente A copiar Porque Todo mundo faz O amor Havia Desaparecido Havia ali A igreja Com os trabalhos Com a teologia Com o testemunho Mas não por amor Intenso ao Senhor Ou não por amor Intenso ao próximo Nós aprendemos Irmãos Eu sou o pastor Eu sei que é muito fácil Para nós Pastores Não cultivarmos Uma vida De relacionamento Diário Com Deus É muito fácil Para nós Pastores Não nos dedicarmos A oração Diariamente A leitura Da Bíblia Diariamente É muito fácil Nós nos esquecermos Disso É muito fácil Sermos tentados A nos envolver Em tantas tarefas Da igreja Que nos esquecemos Desse relacionamento Com Jesus É fácil É fácil E nós aprendemos A orar Nós aprendemos A pregar Nós aprendemos A fazer um aconselhamento Nós aprendemos A dar aulas Nós aprendemos Como deve ser Feita uma visita No hospital E simplesmente Corremos Esse risco De viver O ministério De maneira Mecânica E automática E por incrível Dificilmente Um irmão Ou um membro Vai dizer Vai se aproximar De nós Para dizer assim Pastor Só está orando Como é que está Sua vida de oração Sua vida com Deus Porque todos Esperam E imaginam E pensam Que porque nós Somos pastores Necessariamente Nós temos Essa vida com Deus De oração Diária Mas eu sei Meus irmãos Que nem sempre É verdade Como líder De célula Muitos esperam Que necessariamente O líder De célula Viva essa vida De oração De busca Constante De Deus Mas você Que é líder De célula Há mais tempo Você sabe Que isso nem sempre É verdade Às vezes você Sai correndo Para pegar A lição De célula E dar a lição De célula E você já sabe Como funciona A dinâmica Da célula Isso acontece E porque o Senhor Jesus sabe Que isso acontece Ele traz Essa carta Para a igreja De Éfes E diz Meus irmãos É tempo De voltarem Do lado De fora Vocês podem Estar fazendo Tudo isso E muitas pessoas Podem achar Que está tudo bem E vocês mesmos Podem estar Auto-enganados Achando que está tudo bem Porque as coisas Estão acontecendo Mas eu que olho Do lado de dentro Sei que isso É insustentável Por muito tempo É insustentável Por isso Eu que sou Dos corações E percebo O que está Nos corações O que tem motivado Você a fazer O que você tem feito E tenho visto Que não é um amor Eu digo Volte Arrependa-se Volte A prática Das primeiras obras Ao início De tudo A razão Porque você Começou Tudo Foi por amor E por gratidão Por entrega Total A mim Volte A esse lugar Volte Porque essa É a única base O único fundamento É capaz De sustentar O edifício Porque se esse fundamento Não existir Mais dia Menos dia O edifício Cai Porque nem mesmo Deus vai sustentar Esse edifício Que não é construído Em cima de um fundamento Que não é dele Deus não vai sustentar Nenhum edifício Cujo fundamento Seja O orgulho Seja a soberba Seja a vaidade humana Seja o egoísmo Seja a competição Seja o desejo De mostrar para o outro Quem é melhor Quem é maior Quem sabe mais Quem serve mais Deus não vai sustentar Esse edifício Porque ele não divide A glória dele Com ninguém Com ninguém Ele só vai trazer Glória A glória dele Aquele lugar Que constrói O edifício Em cima dos fundamentos Que ele mesmo Estabeleceu Que é A gratidão Intensa a ele Esse amor Intenso por ele Eu faço Porque ele me salvou Eu faço Porque ele me amou Eu faço Porque ele mudou A minha vida Eu faço Porque ele alcançou A minha história Eu faço Porque ele me transformou Completamente Eu faço É por causa dele Não é por sua causa Não é por causa do terceiro Não é para mostrar para ninguém É para dizer para ele Senhor eu te amo Eu te amo Eu sei o que o senhor fez Na minha vida Se eu vou Se eu vou para a minha devocional Eu vou Porque eu sei Deus Não é para dizer para o outro Eu estou fazendo devocional Não É para dizer Deus eu preciso tanto do senhor Eu sou tão grato Por aquilo que o senhor fez Na minha vida Eu não quero sair desse lugar Essa é a base Essa foi a base Em cima da qual A igreja de Éfeso nasceu Essa é a base Em cima da qual Esses irmãos saíram para a praça pública Para queimarem os seus livros Dizendo só o senhor é Deus Ele nos mudou Ele nos alcançou Ele nos transformou E nós não nos importamos Com o que as pessoas vão pensar Porque nós queremos É Deus Essa era a base Porque os ministérios Aconteciam no início Da igreja de Éfeso Essa gratidão intensa Ao Deus Que havia mudado A vida delas E não existe outra Base Em cima da qual Podemos construir A nossa vida De maneira durável Se não essa base Da gratidão ao senhor Se no meio do caminho Isso acontece Entraram outras motivações No nosso coração Há o senhor Jesus Que é tão amoroso E que vê E que nos conhece E diz Lembre-se de onde você caiu Volta lá ao início Volta ao lugar Onde tudo começou Volta à prática Das primeiras obras Se não Você não se arrepender O senhor Jesus Diz para a igreja de Éfeso Direi a você Tirarei o seu candelabro Do lugar dele Se aqueles irmãos Não Não se arrependessem Mas continuassem A executar a obra Do senhor De maneira mecânica No automático O senhor disse Eu não vou sustentar isso Eu vou remover Esse candelabro E hoje se formos A Turquia Nós percebemos Que não existe Que não existe mais Igreja No ano No século 7 O islamismo invadiu Aquela região E porque a igreja Não tinha essa estrutura Esse fundamento Foi um sopro E ela caiu E desapareceu Mas essa mensagem Certamente Ecoou Pela igreja De Éfeso Por décadas E séculos Porque o senhor É longânimo E tão longânimo E tão amoroso Que ele disse Para João Na ilha de Pátimos João Escreve essa carta Para a igreja De Éfeso Eles precisam saber O que está acontecendo Chame-os para voltar Aquele amor do início Eu não importo com eles Sim O senhor se importa conosco Por isso ele se volta Para nós Nessa noite Para mim Para você E nos chama A sondar O nosso próprio coração Ele traz Essa luz Sobre nós E nos pergunta Qual é o fundamento Da sua obra Qual é o fundamento Do seu trabalho Qual é a base Em cima da qual você Sobe no púlpito E prega Por que que você Lidera uma célula Por que que você Vai ao campo missionário Por que que você Distribui o seu pão À noite Por que que você Trabalha com as crianças Tudo isso Precisa acontecer É necessário Que aconteça E existiu no início Precisa Precisa Mas precisa Acontecer em cima Dos fundamentos certos Esse fundamento É esse amor É essa gratidão Ao senhor Queria convidá-lo A ficar de pé Que nós vamos orar Nesse momento Feche os seus olhos E se examine A si mesmo O senhor O senhor Jesus não disse Que a igreja de Éfeso Deveria deixar de fazer Tudo o que fez Ele diz E eu reconheço E é bom O que não é bom É o fundamento Mas é possível Voltar É possível Se apaixonar Pelo senhor De novo É possível Voltar A fazer Tudo o que você Já faz Em cima Do fundamento Certo Esse é o chamado Do senhor Para nós Nessa noite Essa volta Ao início Essa volta Ao começo As razões Por que nos reunimos Aqui Fazemos o que fazemos É um convite A entrega Total Enquanto Adoramos ao senhor Com essa canção Você que percebe Que no meio do caminho Você se esfriou Você que percebe Que durante a caminhada De repente Outras motivações Nasceram no seu coração Para fazer aquilo Que você faz Você que percebe Que o seu Servir Se tornou mecânico E automático Enquanto estivermos Adorando ao senhor Com essa canção Quero convidá-lo A fazer essa Reentrega Essa reconsagração Ao senhor Saindo do seu lugar E vindo se ajoelhar Aqui a frente Dizendo senhor Eu entendi Toma minha vida De novo Eu me entrego Quero voltar Ao começo De tudo Quero voltar Ao começo Eu preciso Eu preciso Eu preciso Então faça isso Esse é o tempo De Deus De Deus Para você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Essa é a nossa oração Senhor E aqui nos colocamos Para dizer Não queremos fazer Nada na nossa vida Se não motivados Pelo nosso amor Ao senhor Pela nossa Gratidão Ao senhor Que tudo o que fizermos Tudo o que falarmos Tudo o que ensinarmos Tudo o que tocarmos Colocarmos A nossa mão Que tudo Façamos Para a glória Do senhor Por gratidão Ao senhor E reconhecendo Que o senhor É o nosso Deus E a ti Servimos Não queremos Fazer nada Movidos Por ambição Egoísta Por vaidade Orgulho Soberba Por competição Não senhor Queremos fazer Movidos Pelo amor Ao senhor Pelo amor Ao próximo Tudo 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 E assim Deus Nos colocamos Diante de ti Sim Agradecidos Agradecidos Porque o senhor Se importa Conosco E nos permite Começar E recomeçar E recomeçar De novo Obrigado A Deus Obrigado Porque o senhor Enxerga Onde ninguém Enxerga E o senhor Se dispõe A tocar Onde ninguém Consegue tocar A mexer Onde ninguém Consegue mexer Para nos restaurar Para nos levantar Para nos sustentar Para nos tornar Sólidos Novamente Bendito Seja o nome Do senhor Bendito Seja o nome Do senhor Que não nos rejeita Que não nos abandona E não se esquece De nós Que não nos deixa Na escuridão Bendito Seja o nome Do senhor Que nos ama Que nos acolhe Que nos instrui Que nos ensina Bendito Seja o nome Do senhor Te agradecemos A Deus Porque o senhor Faz novas Todas as coisas Te agradecemos Porque o senhor Nos traz de volta Ao início Te agradecemos Porque o senhor Coloca o teu amor Em nossos corações O senhor Derrame Esse amor Em nós E nos faz Vivendo Novos De novo De novo De novo De novo Bendito 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 Seja o teu nome Você pode ficar Em pé Levantar as suas mãos E agradecer A Deus Agradeça-o Agradeça-o E que senhor Eu te agradeço Bendito Bendito Seja o teu nome E não se esquece De mim E não me desampara E não me deixa No erro Mas me chama Para perto Para perto Eu te amo Senhor Eu te amo Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por esse novo começo Esse novo começo Obrigado Obrigado Senhor Sim Sim Aleluia Sim Sim Adore O bom novo cântico Sim 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 Você pode dar um aplauso Para Jesus Que é digno De todo o nosso amor Toda a nossa adoração Toda a nossa gratidão E agradecer a Jesus Por essa noite Por esse alinhamento Que ele faz Com a central Esse alinhamento Que ele faz Com a igreja brasileira Deus tem promessas Para a igreja brasileira Amém Grandes promessas Um país Que é celeiro De missões Um país Que é chamado Para influenciar O mundo Por meio do evangelho Que o Senhor Não remova o candelabro Mas que ele nos alinhe Que tudo o que nós fizermos Seja movido Pelo amor A ele Pela gratidão A tudo o que ele tem feito Porque como disse o pastor Gustavo Como diz o Senhor Jesus O próprio Deus Por meio ali do apóstolo João O Senhor não sustenta Obra Igreja Vida Cujo fundamento Não seja Ele E a gratidão A ele Vamos agradecer Mais uma vez a Jesus Vamos agradecer Ao Senhor Pela vida desse casal Pastor Gustavo Ana Paula Vamos agradecer A Jesus Pelo ministério Diante do trono Pela igreja Batista Lagoinha Que é uma influência Na nossa nação Uma bênção Na nossa cidade Vamos agradecer A Jesus Uma salva de palmas Obrigado Jesus Obrigado pela vida Do pastor Gustavo Obrigado pela Ana Paula Obrigado Jesus Pelo ministério Diante do trono Obrigado Jesus Jesus pela igreja Batista da Lagoinha Obrigado Jesus Porque o Senhor levantou Profetas Na nossa nação Na nossa cidade Que alegria é Para a central Para o corpo do Senhor Receber esses irmãos aqui Na sua casa Obrigado Pai Obrigado porque o Senhor Os trouxe E pedimos Pai Que da mesma Forma que o Senhor Os usou Que o Senhor Os abençoou Para ser canal de bênção Deus o Senhor Derrame Sem medidas Na casa Na família Nos filhos Em cada um Que está aqui Nas famílias Aqui representadas Abençoa Pai De forma abundante Que por onde Fora em Deus O nome do Senhor Seja levantado Que o Senhor Também seja Sempre A essência De tudo Pai Que o Senhor Os abençoe Poderosamente Para continuarem Sendo Uma bênção No Brasil E em todas As nações Que o Senhor Os levar Pai Nós agradecemos Por essa família Esse ministério Em nome de Jesus Amém Mais uma salva De palmas a Jesus Que noite maravilhosa Noite de perceber A presença de Deus Não é verdade? Ele está aqui Noite de experimentar O poder de Deus Não é verdade? Você experimentou? E a gente sai daqui Para cumprir o propósito Que Deus tem para nós Alinhados A essa essência Ao Senhor Jesus Muito obrigado Vamos celebrar Jesus Mais uma vez E encerrar E vocês já podem Ir na paz Do Senhor Jesus Tchau Tchau Tchau